Gente, esse versículo que nós acabamos de ler, fala-nos a respeito da vida de um homem, a saber, esse homem é o nosso pai na fé, seu nome é Abrão, e esse período de quarentena, isolamento social, foi o período que eu tirei um pouco mais de tempo para ler a respeito da vida, da biografia, do nosso pai na fé, Abrão, e eu descobri que é impossível, pastor Joel, a gente falar de Abrão, sem falar da sua saída, da sua peregrinação, da terra de Ur dos Caldeus, em direção à terra de Canaã, só que é interessante, que a decisão de sair de Ur, o desejo de sair de Ur dos Caldeus, o objetivo de sair da terra de Ur, não parte de Abrão, a proposta de sair de Ur, para ir em direção a Canaã, vem de seu pai Terá, Renan, e por que Terá decide sair de Ur? Terá decide sair de Ur, minha mãe, Luiz Sonara Ilza, porque ele acabou de perder um filho, a saber Terá teve três filhos, Abrão, Naor, e Aram, a Bíblia diz que Aram vai morrer na terra de Ur, e após a morte de Aram, Terá decide sair da terra, ele reúne a família, e diz, gente, vamos sair daqui, vamos para a terra de Canaã, e você sabe, que todas as vezes que a Bíblia fala de Canaã, a Bíblia está falando de uma terra que manda leite ir, quando fala de leite, fala de criações, o mel aqui, não é mel de abelhas, são mel de tâmaras, representando as plantações, em outras palavras, o que a Bíblia está falando de uma terra, que manda leite ir, que manda leite ir, é de uma terra que tudo que eu criar nela, vai crescer, vai reproduzir, tudo que eu plantar nesta terra, vai dar seu fruto, vai crescer, a Bíblia está falando de uma terra abençoadíssima, próspera, e é para lá, que Terá decide ir, ele reúne a família, e diz, gente, vamos sair de Ur, vamos em direção a Canaã, só que olha que interessante, gente, o mesmo versículo, que diz que Terá sai de Ur dos Caldeus, para ir em direção a Canaã, é o mesmo versículo, é o mesmo versículo, que coloca uma vírgula, e diz, mas, quando chegaram a Arã, habitaram ali, e a pergunta que não cala é, Terá saiu de Ur dos Caldeus, para ir em direção a Canaã, ou para parar em Arã? O alvo de Terá, o objetivo traçado na mente e no coração de Terá, não é parar em Arã, mas é em direção a Canaã, a terra que manda leite e mel, mas por que que parou? Por que que não continuou a jornada? Por que que parou no meio do caminho? É simples, porque quando ele se deparou com a terra no meio do caminho, ele percebeu que a terra tinha o nome do filho, que ele perdeu no passado, quando ele viu que a terra tinha o nome do filho, ele disse, eu vou parar aqui, vou ficar aqui, porque esta terra, vai me trazer lembranças do filho que eu perdi no passado, Terá está tão preso, gente, nas perdas do passado, nos lamentos do passado, que ele não consegue dar mais um passo adiante, e quanta gente assim, pastora, no nosso meio, tinha tudo para romper, tinha tudo para chegar, tinha tudo para conquistar, mas está parado por causa das perdas do passado, dos lamentos do passado, só que eu vim com vontade de pregar, pastora de Oleno, eu já quero pedir para você pegar na mão desse crente da direita, pega na mão do crente da esquerda, e diga para ele, esta tarde, Jesus te trouxe aqui, só para te dizer, que você não vai parar, por causa do passado, cada um está te esperando, se prepara, agora, aí, Jesus, eu estou sentindo a graça dele aqui, pega a mão de um crente, que gosta de dar glória, pega a mão de um crente, que tenha a cara do dia com Deus, e diga para ele, se prepara, porque hoje, Deus vai, te fazer esquecer, os lamentos, as traições, as dores, essa tarde, Jesus vai te agarrar, e vai te levar, e vai te levar,